E hoje, direto dos estúdios da Band, aqui no Vale Shop TV, a gente recebe a doutora Fabiana Borges. Nós vamos falar de implante, mas não implante qualquer. Hoje uma revolução na odontologia. Doutora, seja muito bem-vinda. Conta pra gente o que é essa revolução. É isso mesmo, Astrid. É uma técnica super moderna que se chama Alonfor, onde nós conseguimos reabilitar o paciente, ele ter os seus dentes fixos em apenas 3 dias, mesmo não possuindo o osso. Agora é muito fácil você recuperar a sua autoestima. E pra entrar em contato é super fácil. Tá vendo o telefone aqui na sua tela? Ou QR Code? É só apontar a câmera do seu celular. Doutora, esse é o momento, né? É isso mesmo, Astrid. Você que quer recuperar a sua autoestima, dar aquele up na sua vida, voltar a sorrir, a mastigar bem, essa é a hora. Se você quiser mais informação, é só seguir a doutora nas redes sociais. Arroba doutora, underline Fabiana, underline Borges.